De manchete, essa bola vem de graça, Tetchukin passou de toque, Marcelo, primeiro tempo! Gustavo faz o ponto pro Brasil. Seleção Russa muito mal na recepção e o Brasil segue aproveitando os sequentes contra-ataques. Esse foi apenas o segundo ponto do Gustavo na partida, ele fez o ponto de ataque no primeiro set e esse agora. 11 Brasil, 6 Rússia. André Heller no saque, Granquim, bola pra saída de rede, bonito ataque, Beresco faz o ponto. Lembrando que o Brasil e o Rússia estão no grupo B dos Jogos Olímpicos de Pequim e vão se enfrentar no dia 14. Brasil vai jogar contra o Egito, Sérvia, Rússia, Polônia e Alemanha. Essa é a primeira fase, são os adversários da primeira fase do Brasil. Tetchukin, Beresco. Poutavski voltou no pé! O que a gente fala sempre, Marco, quem bate muito forte corre esse risco. O Poutavski veio muito quente, veio muito forte pra baixo. A bola voltou muito rapidamente. Antes dele pisar na quadra, a bola já tava batendo. E é linda a imagem da invasão com a mão esquerda do Dante, tirando espaço do Poutavski. Sensacional o bloqueio. Brasil 12 e Rússia 7. Poltavski. Nadia Goral não cai. Sérgio se apresenta pro levantamento. André largou. Tetchukin, ponto da Rússia. Tetchukin é fã de hóquei no gelo. O Brasil fez 12 a 8. Sacando o Estapenco. Fica na rede e roda o Brasil. Hoje a 1.15 tem mais um jogão. Vamos ficar de olho na seleção dos Estados Unidos. Serve em Estados Unidos hoje a 1.15 ao vivo aqui no Sport TV. Só tem jogão nessa fase. Temos várias candidatas a medalhas nos jogos de Pequim. Dante, que pancada. Gronkin faz o levantamento. Tetchukin tentou usar a extensão de braço pra bater essa bola no fundo. Errou na dose. A equipe russa me parece muito abalada com duas reações do Brasil. No primeiro set, o Brasil perdi por 22 a 20. No segundo set, perdi por 10 a 6. A equipe russa me parece sem forças agora. Gronkin. Poutavski ficou no simples do Giba. Virou na diagonal o Semen Poutavski. Eles vão voltar à quadra o número 17, Mikhailov. E saiu o Gronkin. Mas o que chama a atenção aqui no banco do time da rua é que eles parecem que poucos estão se importando com a partida. Não se estão se importando se estão perdendo ou não. Porque eles conversam na risada aqui no banco. Parece pouco concentrados contra o jogo contra o Brasil. André largou atrás do bloqueio. A bola foi defendida pelo Volkov. Poutavski, ponto da Rússia. Eu acho que tem um raciocínio também na cabeça deles que é o seguinte, Alexandre. O jogo já saiu da mão mesmo contra o Brasil. Eles enfrentam o Japão. Eles estão jogando fundamentalmente pra um jogo de semifinal. Pra tentar enfrentar o Brasil na grande final no Maracanãzinho. Sacando o Poutavski. 14 a 10, 15 a 10. Na era Bernardinho, o Brasil jogou 10 vezes na cidade do Rio de Janeiro com 9 vitórias. Só perdeu uma vez. Perdeu no primeiro jogo no Rio. A França fez 2 a 2. As 9 vitórias foram por 3 a 0. O Brasil vai se aproximando de uma vitória por 3 a 0 sobre a fortíssima seleção da Rússia. Luiz, e o Rio de Janeiro já foi palco de uma decisão de Liga Mundial, Brasil e Itália em 95. Naquela oportunidade, o Brasil perdeu. A Itália foi campeã. Itália dominou a década de 90. Mas não ganhou o Ouro Olímpico. Papá bateu. Deu uma aliviada no saque. Kamutsky que levantou tempo atrás. A bola ficou na rede no ataque do Volkov. O jogador com 2 metros e 10 vai tacar uma bola na rede. Assim, tem que bater muito para baixo. Mesmo com o levantamento saindo mais baixo do que deveria. O Volkov tem que ter recurso para se virar uma bola como essa. Abre o Brasil. Brasil 17 e Rússia 11. Marcelo no saque. Kamutsky faz o levantamento. Saída de rede. A bola foi na rede. Você acompanhando todas as emoções da Liga Mundial de Vôlei. Torcendo mais uma vez pelo grande time do Brasil. Tempo atrás, André Heller. Linda a bola do Marcelinho. Linda a bola do Marcelo. Segue variando muito as jogadas. Tanto de primeiro quanto de segundo tempo. Alteração no Brasil. Está saindo o Giba número 7. Pela primeira vez na quadra, o Murilo número 8. Para mostrar a baixa qualidade de concentração do time russo. Foram 28 pontos das de graça para o time do Brasil. Mais que um 7. Murilo tem 2 centímetros a menos que Giba. Mais um jogador muito baixo para os padrões atuais. Mais um jogador de muita categoria, de muita técnica. Funciona o bloqueio. Beresco bloqueado. Ponto da seleção do Brasil. Bloqueado Yuri Beresco. Beresco ataca 3 e 46 do chão. Desculpa, Luiz. O Brasil segue o que vem fazendo a partir do segundo set. Um saque que não é um saque suicida, mas é um saque que atrapalha e permite a presença do bloqueio triplo. Murilo saca mais uma vez, fica na rede. Aqui no Sport TV você tem os comentários de Marco Freitas, Alexandre Oliveira, traz todos os detalhes da quadra. E eu lembro que a 1 e 15 tem mais. Tem jogão, tem Sérvia e Estados Unidos. Está aí o craque Giba. Mikhailov sacando. Soltou o braço em cima do Sérgio. Marcelo faz o levantamento. André Nascimento. O Canha não define. Mas o Brasil tem ataque mais uma vez. Bola de primeiro tempo. André Heller. Não definiu. Lindas defesas russas. É bombardeio brasileiro. É bombardeio com a largada. E aí finalmente caiu. No ataque menos potente, Marco. É o que a gente percebe agora é a equipe russa lutando mais, participando bastante da defesa. O que aumenta mais ainda o mérito do Brasil. Nessa velocidade de contra-ataque com essa espantosa variação de jogadas. Brasil 20, Rússia 13. Vem para o viagem balanceado, André Heller. 2,7 a 0. Brasil 25, 23, 25, 18. Kamutsky que fez o levantamento. O Dante pegou. E ele pediu. O Dante encarou o triplo. Ponto do Brasil. Ponto do Dante. Gustavo amortece. Gustavo levanta. E o Dante finaliza. Aí na verdade foi duplo, porque no meio do caminho o Beresco desistiu do bloqueio. O Brasil vai se aproximando da vitória. 21 a 13. Vai estreando muito bem na fase final da liga. Vencendo com facilidade uma fortíssima seleção. A seleção da Rússia. Kamutsky. Bola para sair da trás além dos três. Que defesaça, Marcelo. Kamutsky. Mais uma pancadaça do Beresco. Foram duas pancadas seguidas, Marco. O Brasil está ali encarando de frente. Disputando cada ponto com a mesma intensidade do início da partida. O Brasil, apesar de uma vantagem confortável nesse terceiro set, não diminui seu ritmo. Brasil 21, Rússia 14. Beresco sacando. Ele vem de viagem balanceada. Marcelo. Dante. Briga na rede. Sérgio. Dante na bola chutada na ponta. Marcelo acreditou e chutou na ponta. Ele vibra muito. Que lindo o trabalho do Marcelinho. Está inspiradíssimo na partida de hoje. Sensibilidade. Esse aproveito do entrosamento que ele tem com o Dante. Espaço é mínimo. Ele joga no risco. E é premiado com isso. E o Bernardinho vai mexer, Alexandre. Inversão de 5-1. Voltando à quadra, o Bruninho, número 1, levantador. Desta vez, quem entra é o Anderson, número 11. Saiu o Marcelinho, levantador. E também o André Nascimento. 22, 14. Sacando o Bruno. Sacando o levantador brasileiro. Kamutsky. Tempo atrás. Bloqueio do Brasil. Chega. Ponto de Ostapenko. Sacando o Alexei Ostapenko. Jogador de 22 anos. 2,8 metros de altura. Pesa 94 quilos. Sérgio. Bruno faz o levantamento. Bola de primeiro tempo afastada da rede. O Gustavo gostou muito. Essa bola rápida, mais afastada da rede. Está sendo muito utilizada pelo Brasil. Até porque sabe que enfrenta jogadores com essa altura, né? Vokov com 2,10. Ostapenko com 2,8. Isso atrapalha no tempo de bola. Na referência do bloqueador adversário. Mais uma pancada. Pegou. Pegou. Ele estava fora da quadra, mas foi atingido pela bola. Mikhailov. É ponto do Brasil. Veja, a bola pega na perna do jogador russo. Parece um pino de boliço. Você pode até cair, dependendo do impacto da bola. Agora você pega o jogador desequilibrado. Match point Brasil. É ponto do jogo. Pancada. E acaba. Acaba com muita facilidade. 25 a 15 no terceiro set.